O número de carbonos é... Tá aqui, rapazes, jamais se esqueça que em cada pontinha e em cada quina você tem carboninho escondido ali. Então, ó, você tem um carboninho aqui, aqui dois, aqui três, aqui quatro, aqui é o five e aqui é o de número six. Então essa estrutura tem seis carbonos e é por esse motivo que o gabarito é letra A de Love, que é amor em inglês. O que o Cabralzinho sente por você é nóis, rapazes.